A CIDADE NO BRASIL Elas vão ao forno convencional e resistem à máxima temperatura que ele pode atingir. Vão ao micro-ondas e ao freezer. E também podem ir na lava-louça. Veja o segredo da ColorCook. Com as formas convencionais, o calor precisa primeiro atingir a forma para depois chegar ao alimento. Mas o silicone deixa o calor passar por igual, por todos os lados da forma. Proporcionando um cozimento uniforme, sem bordas queimadas ou cru no meio. ColorCook assa perfeitamente, sempre. Incrível! Com elas, você pode preparar todos os seus pratos especiais, sem ter que comprar outras formas ou assadeiras. Só as formas ColorCook podem ser dobradas e guardadas numa gaveta. E estão sempre à mão. Com oito modelos e lindas cores, a ColorCook vai transformar a sua cozinha num cenário de culinária. Ligue agora! Você vai fazer bolos, tortas, assados, kibe, gelatina, mousse, tudo que a sua imaginação inventar. Com o ColorCook, cozinhar ficou fácil e divertido para todo mundo. Mesmo que você nunca tenha feito isso antes, vai fazer pratos deliciosos, como os que são feitos aqui, na novela Agora Que São Elas. Ligue agora e peça o seu kit de formas ColorCook. Você vai receber de presente um livro com receitas e sugestões exclusivas para você cozinhar com as suas formas ColorCook. Não perca essa oportunidade. Ligue agora!